Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walteriz e você está no canal GTech Gameplay e hoje nós estamos aqui com essa belezura do Realme 7 Pro, olha só que celular mais lindo e ele está aqui para a gente fazer o teste do Brown Stars e a gente vai ver quanto que ele vai gastar de bateria durante o tempo da nossa jogatina, vamos olhar também se ele vai esquentar e vamos olhar também o FPS para a gente brincar aqui com o máximo de qualidade possível e lembrando galera que esse canal só vai continuar disponível aqui para vocês se a gente bater a meta de mil inscritos ainda nesse mês de agosto e falta pouco, muito pouco para a gente bater mil inscritos, a galera está ajudando demais compartilhando com todo mundo, comentando nos vídeos, curtindo mas a gente precisa bater os mil inscritos porque senão eu não vou ter condição de continuar o canal aqui e trazer conteúdo para vocês, então comenta e compartilha aqui nesse vídeo para mais gente porque senão eu vou ter que fechar o canal e vou ter que excluir todos os vídeos se você está gostando do canal, está gostando aqui do conteúdo por favor faça a gente bater essa meta aí o mais rápido possível então vamos lá, a gente já está com o Brown Stars aqui aberto e esse jogo não tem configuração aqui, a gente mexer de gráfico nele né então você pode olhar aqui, não tem como a gente mexer em gráfico, ele é assim e pronto e aí a gente vai olhar a bateria dele aqui antes de começar, ver quanto que está a porcentagem de bateria dele e como você está vendo aí, ele está a 64% eu já vou botar nosso cronômetro aqui para rodar e a gente vai ver até onde que a bateria dele vai cair, beleza? então vamos lá para a jogatina, deixa eu aumentar o volume aqui né porque vocês querem escutar também esse som estéreo, muito legal pro Brown Stars não faz tanta diferença, mas é legal né, ter um som estéreo olha, esse mapa é legalzinho ó, eu vou ficar de longe tacando aqui os venenos ó, estou tomando porrada mas estou protegendo o cara ó, está vindo, está vindo, está vindo fico de longe não, 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 não ó, mas ele é bem fraquinho, tá? recupera para nós aí, recupera para nós aí aí ó, recuperou bastante eu tenho que ficar escondido, porque senão a gente aí ó, espera chegar vamos ganhar, vamos ganhar vamos ver o FPS, como é que está aí é 70 FPS 50 FPS então está por volta aí de 70 a 50 FPS ae ae ae, ae ae, a gente está ganhando, está ganhando, deixa eu esconder nossa, quase que eu morri, quase que eu fiz perder vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá ó, aquele carinha ali é bom, ele corre, véi então ganhamos, e vocês viram aí que rodou a 50 a 70 FPS tranquilamente aqui, esse celular ele aguenta rodar até 90 FPS mas vocês viram aí que ele está rodando em média de 50 a 60 FPS não quero avaliar, vamos pegar esse cara aqui esse cara aqui é um dos melhores que eu tenho porque eu gosto de ir pra porradaria, tá ligado? gosto de ir lá, meter porrada nos negros e resistir às porradas então, estamos com um setup legalzinho aqui eu vou na frente, porque eu sou o doidão ó, só na porrada, ó só na porrada ih, morri já morri, mas fiz um estrago ó, ó deixa eu pegar esse aqui e vazar ó, lá vem, ó lá vem, ó deixa eu esconder aqui ó, peguei, peguei, peguei ó, que isso que foi aqui, ó a ideia aqui, ó é você ficar escondido e pegar os mais fracos você pega os mais fracos pelas costas ó, fica escondido ó na hora que vem aquele mais fraco você vai pra cima dele e mata ele, ó ó, ó, aqui, ó tá vendo, ó tem um aqui, ó tá vendo, ó aí, ó, morri perdi os trem tudo tava sozinho, os caras não estavam me ajudando mas mesmo assim minha técnica tava dando certo ó esse tem medo de mim, ó esse tem medo de mim, ó parece que ele foge, né aí, morreu já eles precisam só de um não precisa mais agora é a gente que tá no poder a gente tá no poder vamos esconder vamos esconder esconde aí, galera esconde aí, jovem deixa eu pegar aqui que aí eu já garanto a vitória já era, já era, já era é nós, galera olha só, com relação a aquecer não aquece nada tá vendo não aquece nada o celular não aquece questão de FPS fica rodando aí a 60 FPS 70 FPS tranquilamente então pra jogar o Brown Star é super tranquilo muito fluido o áudio muito legal e vamos ver aqui a bateria com 5 minutos de jogatina pra onde que foi aí, 63% não caiu praticamente nada então, dá pra você jogar o Brown Starz nesse celular por pelo menos umas 5 horas direto tranquilamente sem nenhum problema porque esse celular nos jogos mais pesados ele cai cerca de 4% a cada 10 minutos de bateria e aí, como o Brown Starz é um jogo mais leve ele vai cair aí cerca de uns 2% a cada 10 minutos e dá pra você jogar aí umas 5 horas mais ou menos dependendo aí do tempo que você tiver lá na partida do Wi-Fi ligado dessas outras coisas Bluetooth então tudo isso influencia na bateria então se você deixar tudo desligado no Wi-Fi pode rodar até mais de 5 horas aí de bateria tranquilamente no celular e se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e compartilhar aí pros seus amigos porque a gente tem que bater mil inscritos nesse mês de agosto pro canal continuar senão eu vou ter que excluir o canal então é isso nos sigam nas redes sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços